Eu estou preso em apenas um bloco de Jujutsu Kaisen, e nesse mundo tem várias ilhas, e cada ilha tem um personagem. E meu objetivo final é derrotar o Ryuman Sukuna, então bora pro vídeo. Então bora lá rapaziada, que hoje o meu desafio vai ser longo. Até porque eu estou em apenas um bloco, e o meu objetivo é derrotar simplesmente o Ryuman Sukuna. Eu sei que ele é muito poderoso, quem já assistiu Jujutsu sabe. E bom, aquele miserável tá simplesmente na ilha final, e eu sei que em cada ilha tem algum personagem de Jujutsu, só que eu não consigo ver daqui, eu tenho que chegar até a ilha. E como eu não tenho muito tempo pra perder, eu já vou começar aqui a quebrar os blocos iniciais, né? Até porque a primeira coisa... É, a primeira coisa que eu não poderia ter feito era cair, né? Mas tá bom. Bom, mas voltando-nos à nossa missão, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir aumentar pelo menos um pouquinho a nossa ilha inicial, pra começar a expandir as coisas. Vou até usar essas madeiras aqui pra marcar, agora eu sei qual é o bloco do meio, e eu posso ficar quebrando aqui numa boa. E agora com essa madeira aqui, eu vou fazer simplesmente uma crafting table, galera. Porque eu já tô pensando em ir pra primeira ilha, que no caso é essa ilha que tá atrás de mim. Mas antes de eu ir pra qualquer ilha, eu acho que o mais sábio a se fazer é os equipamentos básicos. Então é por esse motivo que eu vou continuar quebrando aqui o bloco, até eu conseguir pelo menos pegar mais madeira e já começar a vir pedra. Que é desse jeito que eu consigo fazer os equipamentos de pedra. Bom, com essas madeiras aqui que eu tenho, eu já consigo fazer pelo menos uma picareta e também um machado. Agora a única coisa que eu realmente preciso é de uma espada de pedra. Acho que com esses itens de madeira dá pra levar pelo menos assim no começo. Depois de muito tempo quebrando blocos e blocos, finalmente o sinal de pedra apareceu. Rapaziada, eu já quebrei mais de 250 blocos, tá quase quebrando meu machado. E ainda não veio pedra, mas tipo, literalmente tem ferro aqui. Ó, não tenho nada de pedra no meu inventário, mas veio um ferro, mano. Qual o sentido? Eu nem vou conseguir pegar esse ferro sem ter nenhum item de pedra, cara. Se é apenas um bloco, eu devo estar atirando com a minha cara, não é possível. Tá, tá começando a aparecer algumas coisas de pedra. Tipo, um diorito ali, que eu acho que, se não me engano, esse é o nome. Mas ainda não apareceu nenhuma pedra, mano. Tá aparecendo carvão, tá aparecendo tudo, mas não tá aparecendo pedra. Ufa! Finalmente apareceu uma pedra, galera. Agora é só eu quebrar aqui as pedras pra eu conseguir fazer pelo menos uma espadinha. Agora eu tenho pelo menos um item pra me defender e vários animais. E, meu Deus, isso com certeza é obra do Sukuna. Bom, mas antes de eu ir pra aquela ilha dali da frente, eu vou aumentar pelo menos um pouquinho mais minha ilha. Porque, tipo, tá cheio de animal aqui, os animais ficam me olhando com esse cabeção e não tem nem espaço pra eu fazer nada, galera. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui essa ilha. Pronto, agora pelo menos eu tenho um pouquinho de espaço aqui na ilha inicial. Como eu tenho bastante blocos, eu acho que é mais do que o suficiente pra eu ir naquela ilha dali da frente. Então eu já vou até começar a fazer aqui uma ponte. Vou fazer uma ponte meio que assim subindo, porque aquela ilha fica num alto. E como fica num alto, é claro que eu preciso subir alguns blocos. E, meu Deus, ali vem logo um Creeper. Talvez ele seja um baita trabalho pra mim. Tá, mas sem medo do Creeper, vamos continuar subindo até chegar naquela ilha. Bom, eu acho que essa altura aqui que eu tô já é o suficiente. Já tô até vendo a ilha e, oxi, nessa ilha tem simplesmente o Itadori, cara. O que que é isso? E aí, Itadori, o que que você tem aí pra falar pra mim? Olha, CrazyV7, fiquei sabendo que você é um novo aluno da escola de Feiticeiros Jujuts. Eu posso te emprestar meu poder se você derrotar 10 maldições simples. Bom, então quer dizer que se eu derrotar pelo menos 10 maldições simples, eu consigo pegar o poder do Itadori. Perfeito, cara. Eu acho que com uma espada de pedra, eu já consigo derrotar algumas maldições simples. Tá, agora eu só preciso encontrar algumas maldições simples. Olha que coisa boa, mano. Tá nascendo algumas maldições. Ah, cara, é sério que caiu, mano? Só porque eu vou falar coisa boa que tá começando a nascer as maldições. Tá, mas sobrou duas, então eu vou tentar derrotar essas duas aqui. Mano, se caiu e eu subir de nível, eu vou contar como kill. Tá, agora eu vou ser um pouco mais ligeiro. Antes de derrotar essa maldição aqui, eu vou aumentar até um pouco mais a ilha, galera. Porque na ilha desse tamanho aqui, vai ser praticamente impossível eu conseguir farmar. Fora que pra nascer mob já vai ser difícil, porque tá um espaço pequeno. Não, acho que assim eu já consigo derrotar pelo menos essa. Não cai, por favor. Vamos lá. Não cai, não cai. Boa. Vai e boa. Consegui derrotar a primeira e subi apenas de um nível. Então quer dizer que a outra realmente não contou. Ah, galera. Na real contou sim. Demorou um pouco, mas subiu aqui, ó. Nível 3. Então já derrotei duas. Falta derrotar o resto. Ali naquela ilha não tem, pelo que eu tô vendo. Naquela dali a minha handia ainda não carrega. E naquela não tem. Talvez eu possa estar encontrando algumas maldições simples aqui na ilha do Itadori. Porque como eu tô perto, vai nascer mais mobs perto de mim, né? Isso daqui é o padrão do Minecraft. E bom, aqui eu já tô vendo que realmente tá nascendo alguns. E se tá nascendo, eu não sei porque ele não derrotou, né? Até porque ele é um feiticeiro jiu-jitsu. Mas beleza, tem três aqui. Uma caiu e eu nem peguei a kill, cara. Meu Deus, que raiva dessas maldições, mano. Ô bicho burro, velho. Mas beleza, derrotei mais uma ali. Logo, logo quando cair lá embaixo, vai contar a kill. Eu vou tentar derrotar daqui mesmo? É, eu não consegui derrotar daqui mesmo. Porém, eu derrotei mais duas. Então, eu tenho um total de quatro maldições derrotadas. O único problema é que ali não tá nascendo mais, né? Uh, mas pelo que eu tô vendo ali, tá nascendo alguns mobs, hein? É, e ali na frente realmente tá nascendo bastante maldições. Então, espero que os blocos que eu tenha sejam suficientes pra conseguir chegar até lá. Galera, essa aqui é pra quem já jogou Sky Earth. Se liga nessa ponte, hein? Toma, espero que eu não caia. Toma, essa aqui é ponte de Pro Player, galera. Só Pro Player consegue fazer ponte assim. E, nossa. E você também pode errar, tá? Pro Player também erra. E aqui na frente também tem um Gojo, cara. E mais uma maldição caiu. Meu Deus. Será que eu consigo falar com o Gojo? E aí, Gojo? Dá um salve aqui no Crazy. É, eu acho que o Gojo ainda tá bloqueado. Então, eu preciso terminar a missão de Itadurinha antes de pegar outra missão. Então, vamos derrotar mais algumas maldições aqui. Beleza, derrotei mais uma. E agora, derrotando essa, vai ficar faltando apenas quatro. Olha, aqui tem outra. Tem que vir aqui no shiftzinho pra ela não me derrubar. Consegui empurrar. E eu fui derrotado por essa maldição. Tá, com isso eu não contava. Bom, mas vamos voltar aqui, já que essa maldição aqui tá meio meado. E vamos tentar derrotar ela. Perfeito. Falta apenas três maldições pra eu completar a missão de Itadurinha. O problema é que minha espada já tá quase acabada. Só por precaução, eu vou fazer aqui uma espada de madeira. Porque caso a minha espada acabe, pelo menos eu vou ter outra pra se defender, né? Não vou ter que ficar dependendo da mãozinha, não. Até porque bater na mão não seria uma atitude sábia. Bom, ali na frente tá nascendo mais algumas maldições. Espero que tenha três, mano. Porque falta três pra eu completar. Tá, eu já tô vendo uma, duas, três. Três, perfeito. Vamos derrotar essa daqui. Nossa, vamos lá que falta duas. Eu vou tentar até derrubar essa daqui, galera. Boa, derrubei. E falta essa aqui, vai ser a última. Derrubei as duas. Agora é só esperar a que eu contar. Prontinho, galera. Consegui completar a missão de Itadurinha. Itadurinha, qual vai ser o meu prêmio, cara? Uh, rapaziada, ele cumpriu com a palavra dele. Ele prometeu que ia emprestar os poderes dele. E eu realmente tô aqui com o modo de Itadurinha no meu inventário. Deixa eu só arrumar aqui meu inventário. E vamos ver. Ó, ganhei aqui o modo dele. Que me deu força dois, resistência dois, vida extra. E mais saldo, turbinado e velocidade. Fora que eu ganhei alguns ataques bem da hora. Cara, eu quero tá aumentando a minha ilha pra ver se nasce mob ali. Pra tá testando esses ataques. Até porque com a ilha desse tamanho não vai nascer mob, né? Então não tem como eu testar os ataques. E o problema é que eu tô ficando sem blocos. Então lá vai o Crazy 1007. Mais uma vez, ficar quebrando blocos. Bom, galera. Agora que eu consegui mais alguns blocos. Eu vou aumentar um pouco essa ilha. Eu só vou guardar aqui três da picareta e duas das espadas. Então vamos começar aqui a aumentar um pouquinho essa ilha aqui. Pra ela começar a pegar forma. Eu só não posso errar bloco que nem eu errei aqui desse lado, né? Bom, galera. Meus blocos acabou, mas tá nascendo muito mob. Infelizmente não é mob do mod. Mas eu consigo testar os poderes aqui, ó. Desde aqui, ó. Esse ataque. Que eu dou um mega soco. E caraca, ó. Ele é da hora, hein? Tem esse ataque aqui que eu vou soltar a magia. Eu não acertei ninguém. Eu tenho que melhorar a minha mira. Tem aqui que também deve ser um soco, ó. Toma. Ah, poxa. Soco mó poderoso, rapaz. Tem aqui a espada amaldiçoada. Que corta. Caraca, mandou a galinha pra muito longe. E por último tem o best friend. Que esse daqui eu vou deixar como segredinho, galera. Até porque eu só posso mostrar esse poder se você deixar o like do vídeo. Então se você ainda não deixou o like, deixa o like. E desse jeito você vai estar me ajudando. Bom, como eu já consegui derrotar bastante maldições. Agora eu também tenho o poder de Itadori. Eu acho que eu consigo fazer a missão do Gojo, cara. Eu acho que ele deve estar desbloqueado. Então vamos lá trocar uma ideia com ele. E aí, meu parceiro Gojo. Agora você vai trocar uma ideia comigo ou nada a ver? E aí, garotão. Tudo bem, Crazy? Vi que você tá ficando bem fortinho, hein? Eu posso te ajudar se você derrotar um dos meus alunos. Ah, o Yuta. Deixa eu ver o Megumi. Não, a Nabara. Vai, derrota ela pra mim. Bom, pelo que parece, então, eu tenho que derrotar um aluno do Satono Gojo. Meu Deus do céu. Bom, cara, eu aceito o seu desafio. Uh, ela já tá aqui. E eu acho que ela já tá querendo vir me atacar, galera. Tá, tem que tomar muito cuidado. Toma. Beleza, acertei um ataque. Ai, o problema é o cooldown, mano. Tá, vamos sair, vamos sair. Solta outro ataque. Sai de perto de mim. Toma. Beleza. Ai, agora tentar usar esse corte. Beleza, acertei. E agora vai vir esse poder. Só tem que carregar um pouco de energia. Eu vou ter que correr um pouco e carregar a energia, porque esse poder aqui é o poder mais forte do Itadori. Tá, mas eu preciso, então, carregar esse poder, porque ele é o mais forte de todos. Beleza. Tá, tô tomando muito dano. Mas agora... Best friend. Vem aí, amigão. Cadê, cadê, cadê? Se eu não me engano, esse ataque, eu acho que eu vou chamar ajuda. Aê, chamei ajuda, cara. Agora só vim e toma esse combo. Caraca, mano. Que orgulho da hora. Será que eu derrotei? Uou, fui teleportado pra cá de novo e eu ganhei 31 levels, cara. Não, na real eu não ganhei 31 levels, né? Eu tô no nível 31, mas eu devo ter ganhado uns 20. Deixa eu só comer aqui, Gojo, que eu já falo contigo. Mas e aí, cara? Você falou que se eu derrotasse um aluno seu, eu ia poder ficar mais forte, etc. Qual é da boa? Uou, ganhei um modo novo e, meu Deus do céu, eu ganhei simplesmente o modo do Satoru Gojo. Bom, se o meu objetivo é derrotar o Sukuna, eu acho que com o Gojo eu tô bem próximo. Se não, todo mundo sabe que isso não deu muito certo, né? Tá, mas aqui no Minecraft isso com certeza vai dar certo. E na última ilha tem outro feiticeiro do Jujutsu ali. Bom, mas antes de ir pra lá, eu vou testar os poderes do Gojo, é claro. Eu sei que aqui em cima tem o Izuku Midora. Eu vou fugir um pouco aqui do assunto do Jujutsu Kaisen, né? Até porque eu tô usando o modo de anime. Mas falando com o Midora, eu posso simplesmente enfrentar ele. E eu acho que vai ser um bom teste pro Gojo enfrentar ele, né? Então toma esse ataque, toma esse daqui também. E agora vai vir o combo, galera. Puxa com o Blue e já solta o Red. Meu Deus do céu, eu tô quebrando o mapa. Que que é isso? Nossa, mas ele deve estar tomando muito dano. Tá, o Deku tá quase sendo derrotado. Mas tem que ser nível muito mais alto pra conseguir derrotar o Deku, cara. Que isso? E cadê minha espada? É, minha espada eu não consigo derrotar ele, né? Bom, Deku, não é por nada não, mas vamos pro round 2. Deixa eu só pegar aqui uma espada. Aí, peguei aqui minha espada. E agora, na espada, eu dou muito dano nele. Vou até pegar aqui a de madeira. Perfeito. Solta ataque. Ui, eu posso soltar o Infinity, né? Ah, eu tô com o Infinity. Caraca, mesmo com o Infinity eu tô mudando. É, mas sem energia eu não vou conseguir soltar ataque, mano. Nossa, trava não o jogo. Foge, 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 foge. Precisa de 30 de energia. Toma. Ah, galera. Tá, com essa daqui eu não contava, né? Essa daqui eu não contava. Mas eu, pelo menos, joguei o Deku pra longe. Consegui derrotar ele. Tanto que eu derrotei o Deku e eu subi de 10 níveis, galera. O único problema é que o poder do Gojô explode tudo. Eu espero que contra o Sukuna isso não aconteça. Mas agora que eu já testei a força dele, eu vou voltar a pegar bloco pra ir lá pra próxima ilha. Porque na próxima ilha tem simplesmente o Megumi Fushigoro. Tá, eu só preciso achar onde tá o bloco do meio. Tá, eu acho que é esse. É, realmente era esse. Então vamos continuar quebrando aqui até ter bloco suficiente pra ir pra próxima ilha. Bom, eu acho que isso daqui é mais do que o suficiente. Então vamos pra próxima ilha. Até porque ele tá ali por algum motivo, né? Parar dali aleatoriamente ele não vai tá. Então vamos continuar fazendo a nossa ponte. Perfeito. Cheguei na próxima ilha. E qual foi, meu parceiro? O que você tem pra falar comigo? Dá esse passeio aí, parça. Vai mais pra trás aí, senão eu vou cair aqui na ponte. Aê, valeu. Fiquei sabendo que eu sou seu Gojo, confio em você. Então eu vou te dar um presente. Uh, então quer dizer que só pelo fato do Gojo terminar o modo dele e eu fazer uma missão, você vai me ajudar? Perfeito, então. Qual é a ajuda que eu vou receber? E aí, cara, você vai fazer drama ou vai virar o presente? Ah, uma poção e um up. Tá, esse up é level up. Eu acho que se eu usar eu vou passar de nível. Meu Deus, eu cheguei no nível 200. Que que é isso, Megumi? Cara, você é apeludo, hein? Eu não quero nem ver o que essa poção aqui vai me dar. Ah, a poção... Ah, eu tomo a poção e minha energia vai subindo. Isso daqui é bem útil. Bom, já que eu tô no nível 200, creio eu que se eu tirar o Gojo, é isso mesmo. Eu tenho simplesmente o Satoru Gojo auge. E ele é mítico. E usando ele, eu tenho muitos poderes. Eu acho que isso é a força ideal pra eu enfrentar o Sukuna. E aquele miserável tá rindo da minha cara, mano. Agora eu consigo ver ele. Tá, eu acho que 15 blocos eu não vou conseguir chegar até lá, não, né? Eu tenho 15 blocos e um sonho. Então eu acho que eu vou ter que quebrar pelo menos mais 50 blocos pra conseguir chegar até onde o Sukuna tá, mano. É um trabalhinho, né? Mas eu sou o Gojo, eu consigo tudo. Bom, acho que agora eu tenho uns blocos suficientes pra chegar até o Sukuna. Então já vamos começar a preparar a nossa ponte pra enfrentar o perigo final e o nosso último boss. Tá, já tô começando a ver aqui a água da ilha do Sukuna. E meu Deus do céu. Então vamos começar. Meu Deus do céu, fui teleportado. Ah, então é aqui que eu vou lutar contra você, parceiro? É, aqui que você vai ter sua derrota, Satoru Gojo. Então demorou. Puxa com o azul, solta com o vermelho. Ah, então quer dizer que você veio até mim. Sim, beleza então. Beleza então, parceiro. Toma, raio vermelho. Ui, tem que tomar cuidado com seus ataques. Toma, meu furo. Nossa senhora, que isso? Tá, Sukuna é forte. Beleza. Tá, ah, você quer vir pra porrada então? Então vamos pra porrada, Sukuna. Você sabe que na porrada o Sukuna não arruma nada com o Gojo, né? Toma. Ai. Tá, então você tá apelando de novo pros ataques, né? Toma. Beleza. Então toma, meu parceiro. Ai, eu errei o ataque. Aí ele deu ruim. Toma. Toma minha flecha de fogo novamente. Você vai errar. Ui, beleza. Sukuna não é por nada não. Você ainda não tirou nada de vida do meu não. Ai, beleza então. Cara, eu não sei o que você tá falando pra tomar, mas até agora eu não tomei nada não. Beleza. Tá bom, eu vou ter que usar meu poder mais forte. Seu poder mais forte? Nossa, tô preso. Cara, se eu aguentar isso, você vai tá ferrado. Se eu aguentar, você vai tá ferrado. Eu vou. Você não vai. Mano, olha isso. Eu não consigo nem andar. Nossa. Caraca, que bizarro. Mano, sua sorte que eu não consigo andar, cara. Olha meus cortes. Beleza. Tá, eu ainda tô aguentando. Cara, eu não perdi nada de vida. Que isso? Calma, calma. Uma hora você vai acabar. Você sabe disso, né? Eu sei, mas até logo você vai tá morto. Não vou, cara. Sua sorte que eu não consigo andar. Acabou? Beleza, então. Você tá vivo? Expansão de domínio. Não, não. Vazio roxo. Agora, é você que vai sentir meu poder, Sukuna. Eita preula. Nossa senhora, eu acabei com o Sukuna, cara. Nossa. Eu acho que eu realmente derrotei o Sukuna. Eu fui teleportado aqui pra ele inicial. Então, quer dizer que eu consegui zerar apenas um bloco de Jujutsu. Bom, eu espero que vocês tenham curtido, né, galera? Se vocês curtiram, deixa o like e se inscreva-se no canal. Que esse foi o nosso apenas um bloco de Jujutsu Kaisen.